Pessoal, tudo bem com vocês? Gente, olha só que interessante. Esses dias eu tava lembrando de um dia que eu fui assistir um filme com um amigo meu. Ele tava meio tristinho, assim, porque tinha terminado com a namorada e ele ainda gostava dela. E tava naquele volta, não volta. E eu fui dando força pra ele. Meu, vamos assistir um filme, vamos nos distrair, comer alguma coisa. E a gente tava assistindo um filme e eu lembro que nesse filme tinha quatro mulheres. E pra mim tinha uma que era, nossa, lindíssima, perfeita. A outra bonita também, a outra mais ou menos, e a outra dentro dos padrões estéticos, falando, né, sociais, gente. Não era tão bonita, não me chamava a atenção, assim. E uma hora ele falou assim, Mari, tá, e a gente vai assistir um filme. Aí ele falou assim, Mari, qual das quatro que você acha mais bonita? Daí eu falei, ó, aquela? Lógico, com certeza, com certeza. Nossa, é uma perfeição. E ele falou, sério? Daí eu falei, sim, por que você? Daí ele falou assim, ah, eu acho essa dali. E daí eu falei, meu, sério? Você tá falando sério? E dele, sim, eu acho lindo esse tipo de mulher. E, gente, era justamente aquela que eu não tinha achado bonito. Que no meu gosto não tinha nada que chamasse atenção, sabe? Tipo, não era nada atraente ao meu ponto de vista. E aí eu fiquei pensando, caramba, que interessante, né? Eu acho lindo isso na vida, de nós termos gostos diferentes. Às vezes uma coisa que é lindo pra uma pessoa, ou até com as minhas amigas, Às vezes, de achar um cara lindo e eu olhar e falar, não achei, tipo assim, não achei ele bonito, assim, não me chamaria atenção. Ou de eu achar uma pessoa bonita e alguém que tá comigo falar, sério, Mari, não achei bonito. Então, assim, como é lindo isso, essa diversidade de gostos, né? Que bom que nem todo mundo gosta da mesma coisa, nem todo mundo gosta do mesmo perfil de pessoas. E por que que eu tô falando isso? Porque você pode se perguntar, nossa, mas eu tenho um amor próprio, eu tenho uma autoestima boa. E mesmo assim, o cara terminou comigo, ou a guria terminou comigo, ou não quis nada comigo. Gente, isso é muito normal. Mari quer dizer, então, que uma pessoa que tem uma boa autoestima, que tem amor próprio, pode levar um fora? Pode levar um não? Lógico que sim, gente, com certeza. A única diferença é que a pessoa que tem amor próprio, que tem uma autoestima boa, ela não vai pro fundo do poço por causa disso. Ela não vai ficar chorando, a vida não acabou por causa disso. Ela não vê como, tipo, ai, é uma questão minha, é um problema meu que eu tenho, eu tenho alguma coisa de errado comigo. Ela vai pensar, não, simplesmente não houve uma identificação e ok, tá tudo bem. Então, a pessoa que tem um amor próprio, que tem uma boa autoestima, ela não se desespera. Essa é a diferença. E sim, ela pode levar um fora sim, ela pode levar um não. E qual o problema? Com esse exemplo que eu dei, às vezes você simplesmente não se identifica com a pessoa. num tipo assim, ah, não faz meu tipo, não faz meu gosto, sei lá, o santo não bateu, alguma coisa assim. Mas tem outras pessoas que vão olhar pra você e vão falar, nossa, que linda, nossa, que lindo, ou que interessante, sabe? Isso acontece muito. Às vezes você vê, tipo, um cara que ao teu ponto de vista é, nossa, lindo, perfeito, maravilhoso. E o que ele tá fazendo com essa mulher que nem é tão bonita, nem chama atenção, nada? Cara, a alma dela é linda, eles se identificaram, houve uma ligação de alma. E a ligação de alma é a coisa mais importante que tem. Então, não se desespere, sabe? Se alguma coisa não deu certo com você, se um relacionamento não deu certo, levanta a cabeça. Ué, porque não era pra ser esse, porque tem algo melhor pra mim, algo que vai se identificar comigo. Não force a barra, não fique forçando a barra numa coisa que não tem a ver. Tem uma outra questão muito interessante de se pensar também, é que tem pessoas que ficam num relacionamento porque estão com o homem troféu ou com a mulher troféu. Como assim, Mari? Por exemplo, às vezes você nem gosta tanto da pessoa, nem tem aquela química, aquela afinidade toda, mas como é o cara desejado por todo mundo, nossa, aos olhos dos outros, é o cara perfeito. E aí você acaba se envolvendo, ficando nessa relação, porque você tá com o homem troféu do lado. E ao contrário também acontece muito, né? Mais dos homens estarem com a mulher troféu, por quê? Pela necessidade de ter que ostentar pros amigos, ostentar pra sociedade, pra mostrar a virilidade dele, o quanto ele é capaz de pegar uma mulher bonita, gostosa e tal, aquela que todo mundo deseja. Então, presta atenção nisso. Porque nisso você pode estar desperdiçando a tua vida. Porque esse relacionamento, ele pode caminhar pra uma coisa mais séria, e de repente quando você vê que você tá casado, você tem filhos com essa pessoa e você tá passando uma vida ali de aparência com uma pessoa que você foi deixando levar simplesmente porque era mulher troféu ou homem troféu que tava ali do teu lado. Então, era aquela pessoa que todo mundo queria, que todo mundo achava lindo, que era o mais bonito da cidade, da faculdade, seja lá do que for. E você tá com essa pessoa por isso, por ego, por ambição e não por amor. E aí pode encaminhar pra um casamento, ter filhos e passar uma vida frustrada. Porque não é aquilo que a tua alma queria, não é essa pessoa que a tua alma verdadeiramente ama, se sente conectado, se sente ligado, sabe? Aquela coisa gostosa de conexão, de ligação, de alma. Você não sente isso com essa pessoa. E aí acaba acontecendo o quê? A solidão a dois. E essa, gente, é a pior solidão que existe. É você tá com uma pessoa e você se sentir sozinho mesmo assim. E às vezes você não tem como sair daquele relacionamento, porque já chegou num nível tão sério, envolveu tanto família. Lógico que sempre tem como sair, mas algumas pessoas olham por esse lado. Nossa, agora já envolveu família, agora já isso e aquilo. Então, não tem mais como sair. Passam a vida toda passando pela vida sem viver, desperdiçando a vida. Então, não se preocupe se alguma relação tua não deu certo. Se, sei lá, o cara te deu fora, a guria te deu fora. Não importa, simplesmente foi uma questão de afinidade. Haverão outras pessoas que vão olhar pra você e vão falar Uau, que pessoa maravilhosa, que pessoa incrível. E que você vai olhar pra essa pessoa também e vai bater, vai encaixar, sabe? Vai ter a conexão ali, aquela coisa gostosa. Então, a pessoa que tem amor próprio não se desespera, fica tranquilo. Ela não vê isso como um problema dela. Tipo, ai, será que é alguma coisa de errado comigo, não sei o quê. Não. Tá tudo bem comigo, simplesmente não deu certo com isso, porque não era pra ser outra pessoa e siga a sua alma. Cuide com essa questão de não ficar com o cara troféu ou com a mulher troféu só pra mostrar pros outros. Isso é um grande boicote. Você tá se dando uma rasteira que você nem imagina. Porque você tá deixando de viver a tua essência, de viver aquilo que a tua alma realmente quer. Às vezes tem pessoas que gostam de uma outra pessoa que não tá dentro dos padrões sociais ou financeiros, né? Tipo assim, que espera. Às vezes o cara não é bonito, a guria não é bonita, mas a outra pessoa gosta dela mesmo assim. Mas não tem coragem de encarar, de bancar e falar Meu, eu gosto. Não tô nem aí. Se todo mundo dá risada, nossa, o que você tá fazendo com esse cara, com essa guria? Que feia, que feio. Seja o que for, gente. Não importa se você gosta, se a tua alma se sente conectada com essa pessoa. É o que importa, você não tem que provar nada pra ninguém. É muito desperdício de vida você passar uma vida querendo mostrar pros outros, querendo viver algo apenas pra, sabe? Pra ostentar ou pra ser aceito ou pra ser Ó, nossa, ela namora com fulano de tal. Ó, ela casou com fulano de tal. Nossa, olha a mulher que o cara tá. Ele é o pegador. Grandes coisas. Às vezes não tem ligação de alma nenhuma ali. É aquela relação sem química, sabe? Uma relação superficial. E quando alguém gosta de você de verdade, Você estando dentro dos padrões estéticos de beleza, socialmente falando, Meu, pode aparecer a Miss Universo na frente que não vai ter graça pro cara. Não adianta. Vai achar, olhar, achar bonita. Amar uma mulher bonita. Mas não tem morogodó. Não tem liga. Então, se ame como você é. Não crie ilusão na tua cabeça. Só se desilude a pessoa que fica criando ilusão. Então, não pensar, ai, o problema é comigo, não sei o que. Não, simplesmente não rolou afinidade. Mas, uma hora ou outra, vou encontrar alguém que vai rolar afinidade. Que vai encaixar, que vai haver essa conexão gostosa. Ok, gente? Então, essa é a mensagem que eu tinha pra deixar pra vocês hoje. Se você gostou do meu vídeo, lembra de deixar o seu curtir aqui pra mim. De se inscrever no meu canal. Clica no sininho aí pra você não perder os próximos vídeos. Lembra de deixar o seu comentário lá embaixo pra mim. Porque eu amo ler os comentários de vocês. Se você se identificou com esse vídeo, ótimo. Compartilha com outras pessoas. Talvez não tenha a ver com você. Talvez você está super bem nessa área. Mas, vem alguém na tua cabeça que, putz, acho que vai ser legal essa pessoa assistir esse vídeo. Quero te pedir também pra me seguir no Instagram. Que eu tô constantemente postando conteúdos. Meu conteúdo todo também tá no Spotify. Pra você poder assistir enquanto dirige, enquanto faz outras coisas. E, pra quem não conhece, eu tenho um outro canal de beleza que se chama Cheia de Graça. Eu não pretendia, a princípio, abrir esse canal. Mas, como vocês começaram a pedir muito. Eu ouvi muitos pedidos de como que eu faço o meu cabelo, minha maquiagem. Os procedimentos que eu faço. Dermatológicos, cirúrgicos, essas coisas. Eu abri esse canal que se chama Cheia de Graça. Então, entra lá. Se inscreva também. Encaminhe pras suas amigas, pros seus amigos. Ok? E, se você quer fazer parte da minha lista VIP. É só você clicar no link que tá aqui embaixo. Que você vai receber meus conteúdos gratuitamente. Ok? Um beijo grande, gente. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo.